O valor mínimo de R$ 600 do Bolsa Família será mantido e o adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos, prometido pelo presidente Lula, ainda não será incluso, pois de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, a estimativa é que este benefício comece a ser pago no mês de março, junto com o relançamento do programa, onde será chamado de novo Bolsa Família. Segundo o Ministério, os cartões do Auxílio Brasil continuarão válidos para saques e movimentações. Além disso, os usuários não precisarão trocar ou atualizar o cartão. Os pagamentos serão feitos ao longo deste mês, em uma sequência que leva em conta o último dígito do número de identificação social, NIS, impresso no cartão de cada titular. Aqueles que possuíram NIS com final zero só deverão receber o benefício em 31 de janeiro.